Olá a todos, o meu nome é Hugo Minhoto Moura, sou enfermeiro e venho vos trazer hoje aqui um curso da BWISER que é os princípios básicos de oxigênio-terapia. Este curso pretende dotar os formandos de uma capacidade maior de entender a oxigênio-terapia. É uma doença transversal a todas as áreas de enfermeja, seja no contexto doente crítico, doente crónico, doente paliativo ou em situações agudas. Nesse sentido, neste curso iremos abordar os conceitos básicos de oxigênio-terapia, as diferenças entre os dispositivos de oxigênio-terapia, as suas concentrações, os seus fluxos, como e quando usar e também abordaremos os efeitos fisiológicos e toxicidade do oxigênio. Espero que gostem e que aprendam junto connosco.